Esse homem me honreu cantando essa música que provavelmente você já ouviu. Ela ficou muito conhecida em videozinhos de terror, de suspense, mas saiba que na verdade ela é uma música romântica. O cantor que cantava ela era o Teeny Teen, e ele ficou conhecido justamente por essa música que por sinal é cantada 100% em falsete. No dia 28 de setembro de 1996, ele acabou sofrendo um infarto no palco. Mas dessa vez não foi fatal. Os médicos então proibiram de se apresentar, só que ele desobedeceu as ordens e no dia 30 de novembro do mesmo ano, ele foi se apresentar em um evento beneficente. Começou a cantar essa música novamente. Ele acabou tendo um infarto no meio dessa música, não resistiu e morreu. Isso aos 64 anos de idade. E aí, sabia dessa?